Esse é o Pique, bebê, as cinco produções É do verão, cara, é do verão Eu gosto muito Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero beijinho Na hora eu só quero sexo Te pego com muito prazer Na serenidade você quer e eu quero Sabe que o poder é perverso Sabe que o poder é perverso Sabe que o poder é perverso Você fica dando estranha de eu Deixa eu bota meu boneco 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 Toma, toma, toma Deixa eu bota meu boneco 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 Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero um beijinho Na mão eu só quero Te pego com muito prazer Na serenidade você quer e eu quero Sabe que o póler é perverso Só vou te pedir uma coisa Sobe, sobe, sobe Você fica só sonhadinho Se bota meu boneco Se bota meu boneco Se bota meu boneco Deixa eu botar 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 meu boneco Se bota meu boneco Se bota meu boneco Não para não, bebê, não para não, toma, toma Se bota meu boneco 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 Viola, viola, viola Assim cumprendo o sonho Assim Cumprendo o sonho Vai meter o passivo Balança o pescoço Balança o pescoço Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Eu vou mandar pra ela, bicho Eu vou mandar, vô Sobe, sobe, sobe Quai, seu app de vídeos curtos